Boa noite, véspera e sábado, oitava de Páscoa, vinde-o a Deus em meu auxílio, socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. As núpcias do cordeiro, em brancas vestes vamos, transposto o mar vermelho, ao Cristo Rei cantamos. Por nós, o altar da cruz, seu corpo ofereceu, bebendo deste sangue, nascemos para Deus. Seu sangue em nossas portas, afasta o anjo irado, das mãos de um rei injusto, seu povo é libertado. O Cristo, nossa Páscoa, morreu como um cordeiro, seu corpo é nossa oferta, pão vivo e verdadeiro. Ó vítima verdadeira, do inferno a porta abris, livrais o povo escravo, das vidas ao infeliz. Da morte ao Cristo volta, a vida é seu troféu, o inferno trascativo e a todos abre o céu. Jesus Pascal Cordeiro, em vós se alegra o povo, que é livre pela graça, em vós nasceu de novo. A glória seja ao Cristo, da morte o vencedor, ao Pai e ao Santo Espírito, ao nosso igual louvor. Maria Madalena e com a outra Maria, foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia! Maria Madalena e com a outra Maria, foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia! Palavra do Senhor, ó meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá da evicião vosso centro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceis-te, na glória e esplendor da santidade. Como o orvalho antes da aurora, eu te gerei. Jorou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor. Ele vos diz, no dia da ira esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Madalena e com a outra Maria foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia! Maria Madalena e com a outra Maria foram ver a sepultura do Senhor. Aleluia! Vim de ver o lugar onde estava o Senhor no sepulcro. Aleluia! Vim de ver o lugar onde estava o Senhor no sepulcro. Aleluia! Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. O mar à vista disso pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. Ó mar, o que tu tens para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Porque das pulos como ovelhas ao montanhas, e vós colinas parecendo cordeirinhos, Treme, ó terra, ante a face do Senhor, ante a face do Senhor Deus de Jacó. O rochedo, ele mudou em grande lago, e da pedra fez brotar águas correntes. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de ver o lugar onde estava o Senhor no sepulcro. Aleluia. Vim de ver o lugar onde estava o Senhor no sepulcro. Aleluia. Diz o Senhor, não tenhas medo. Anunciei a meus irmãos que a Galileia se dirijam. Lá todos vós me encontrareis. Aleluia. Diz o Senhor, não tenhas medo. Anunciei a meus irmãos que a Galileia se dirijam. Lá todos vós me encontrareis. Aleluia. Aleluia. De seu reino tomou posse nosso Deus onipotente. exultamos de alegria. Aleluia. Demos glória ao nosso Deus. Aleluia. Eis que as núpcias do cordeiro redivivo se aproximam. Sua esposa se enfeitou. Se vestiu de linho puro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o Senhor, não tenhas medo. Anunciei a meus irmãos que a Galileia se dirijam. Lá todos vós me encontrareis. Aleluia. Diz o Senhor, não tenhas medo. Anunciei a meus irmãos que a Galileia se dirijam. Lá todos vós me encontrareis. Aleluia. Vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia. Na oitava da Páscoa, a portas fechadas, entrando, o Senhor lhes falou. Paz a vós. Aleluia. Na oitava da Páscoa, a portas fechadas, entrando, o Senhor lhes falou. Paz a vós. Aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações tinham de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que os respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. A acolheu e já é o seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos a Jesus Cristo que ressuscitando dos mortos destruiu a morte e renovou a vida e digamos cheio de confiança. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois a pedra rejeitada pelos construtores, mas escolhida pelo Pai como pedra angular, fazei de nós pedras vivas na edificação de vossa igreja. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois o Esposo único da igreja, nascida de vosso lado aberto na cruz, fazei de nós testemunha. Vós que sois a pedra rejeitada pelos construtores, fazei de nós testemunha do vosso amor pela igreja e por toda a humanidade. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois o princípio e o fim, que estivestes mortos e agora viveis eternamente, Concedei aos que foram batizados a perseverança até a morte, para que mereçam a coroa da vitória. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Por Newton Charles Alves, Valdomira Lisboa e Lúcia Maria Cavalcante, que o Senhor lhes conceda o cêntuplo. Pela saúde de Nazira Matos e família, obrigado Senhor pela vida de Maria do Carmo e família, pela gestação de Beatriz, pela alma de Edith Alves, rezamos. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Vós que sois a luz que ilumina a santa cidade de Deus, iluminai com o vosso esplendor os nossos irmãos e irmãs falecidos, para que reinem convosco eternamente. Cristo vivo para sempre, escutai a nossa prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A paz contigo. Com o teu Espírito. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos deixes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu, vio da nova, e o sangue que nos gemeu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Pide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.